Desculpa, eu não entendi, Coralho. Você está gravando? Já iniciaram a gravação, né? Então. Gravação iniciada. Ok, então vou repetir. Nós vamos sortear hoje, dia 12 de maio, processos da primeira turma da Câmara Superior, processos das turmas ordinárias da segunda sessão, turmas extraordinárias da primeira sessão e dois sorteios extraordinários, um da primeira sessão e um da terceira sessão. Vamos começar aqui com a primeira turma da Câmara Superior, ok? Vou compartilhar aqui a planilha com vocês também. Primeiro, a tela de ingresso aqui no processo. Estou um pouquinho lento hoje, tá? Ok. E aí E aí E aí E aí A primeira tomada que é a mais superior. Nós temos aqui, só tem duas etapas. Primeira etapa, a chave de lote está discriminada aqui na linha 28. Obrigada. Então, nós temos aqui na primeira tomada da Câmara Superior, lotes, sorteio de lote para o Alexandre, Andréa, Edeli, Fernando Brasil, Lívia, Luiz Henrique e Luiz Tadeu. Um ótimo para cada conselheiro. Dá para baixar só um pouquinho a chave de lado, lá na esquerda, por favor? Ok. 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 Então, termina aqui a tela de sorteio. Agora a gente vai fazer a segunda etapa do sorteio dessa turma, tá? A segunda etapa, tá aqui, a chave tá aqui na linha 66. Aqui tá aqui, tá aqui. Então, aqui, dessa segunda etapa, vamos participar dos conselheiros que estão aqui na planilha, menos o Luiz Henrique, tá? Alexandre, Andréa, Edelinho, Bernardo Brasil, Lívia, Luiz Henrique não participa, e Luiz Tadeu participa. Esse lote pode ser distribuído para qualquer um deles. Ok. Ok. Esse é o resultado do sorteio, saiu para o Estadema Tuzinho. Vamos seguir com as turmas extraordinárias agora. Primeiro até a primeira sessão, chave de loja na linha 105. E aí, E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado. Então, aqui, o sorteio do sorteio vai partir com o Fernando e o José Roberto. Ok. 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 Temos a inversão do sorteio. Vamos agora para a segunda, até a primeira sessão. Chave de lote na linha 145. Ok. Deste sorteio participam Ailton, Filipe e Rafael Dedral. Um monte para cada. Ok. Ok. Temos aí o resultado do sorteio. Vamos para a terceira, até a primeira sessão. A chave de lote está na linha 187. Ok. 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 Obrigada. Obrigada. Aqui temos a tela de resultado do sorteio. Terminamos com as turmas extraordinárias. Vamos para as turmas ordinárias da segunda sessão. A primeira tela, a segunda câmara, a segunda sessão. A chave de lote na linha 226. 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 Mário Hermes. Martinho. Sara. E só. Um lote para cada um. Ok. 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 Temos aí a tela de resultados. e agora a gente passa para a primeira até a terceira câmara da segunda sessão. Chave de lotes para a linha 308. Tchau, tchau. Então, aqui nessa turma vão participar a Fernanda Melo, Flávia, Letícia, Maurício, Mônica, Sheila e Wesley. Um ótimo para cada um. Um ótimo para cada um. Temos aí a tela de resultados da primeira até a terceira câmara da segunda sessão. Vamos para a primeira até a quarta câmara da segunda sessão. Com a chave de lotes na linha 349. Tchau, tchau. 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 Basta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto